Olá amigos, aqui é Alexandre Liberato para mais um tutorial aí. Hoje eu vou falar para vocês aqui no canal Olho de Tanderá sobre algo que às vezes você já pegou ou você já viu que é aquela propaganda indesejada na frente do site que você tem que procurar o fechar, tem que procurar o x para estar fechando e muitas vezes você clica ali e ele tem um tempo de uns 5 segundos que você tem que esperar aí você acaba clicando e ele te redireciona para outra página é coisa muito chata isso daí que acontece então eu vou dar uma dica para vocês aí para automaticamente isso não acontecer essa extensão que você vai deixar no seu navegador é muito boa eu já testei e para mim está aprovada ela pega quase todas as propagandas principalmente quando você está assistindo um jogo de futebol ou está em um site para baixar filme é ele automaticamente aquelas propagandas que vai na frente da tela ele já bloqueia ele mostra 11, 12, 13 bloqueios neste site beleza vamos lá então primeiro você vai no seu navegador na barra de navegação aqui em cima você vai escrever WebStory aqui você achou o site WebStory clica aqui e abre ele aqui no pesquisar na loja você vai escrever adblock você vai usar esse daqui ó este segundo aqui beleza e vai clicar aqui usar no Chrome ele vai verificar e irá aparecer aqui ó adicionar extensão você clica aqui e ele irá aparecer aqui do lado da estrelinha aqui ó irá aparecer essa página aqui para você você simplesmente clica no X aqui e fecha ela que isso daqui é para você comprar né o aplicativo mas eu quero gratuito beleza aqui para mim já apareceu né eu vou abrir qualquer site aqui que eu tenho aqui vamos ver abrir esse daqui como vocês podem ver aqui ó eu vou clicar na mãozinha ó nesta página ele bloqueou uma propaganda que iria aparecer aqui na tela tá para mim poder fechar e às vezes ela ia abrir outra página que nem aqui né por causa da propaganda que estava na tela então amigos é isso aí se inscreva aí no canal Olho de Tanderá dá o seu like aí clica no sininho para estar sempre por dentro dos novos tutoriais aí do canal tá participando aí junto com nós aí fazendo sua pergunta e se vocês divulgar o canal aí com certeza deixa uma mensagem na descrição que divulgarei vocês também aí beleza abraços a todos já começamos o ano a todo vapor e tamo junto aí galera fiquem com Deus abraços